João dá testemunho dele. Ele exclama, Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. João, capítulo 1, versículos de 15 a 20. João, capítulo 1, versículos de 15 a 20.